Vou mostrar como criar um ícone a partir de uma imagem e aplicá-lo à sua página HTML. Por exemplo, já tenho aqui a minha página feita e já tenho aqui a minha imagem que eu quero converter para ícone. A minha página aparece com esta imagem aqui, que não tem ícone, mas eu quero deste tipo, que apareça assim um pequeno ícone ao abrir a minha página. Este site é o converteico.com. Eu vou utilizar para converter a minha imagem para ícone. Então escolho a minha imagem e mando converter. Ele já me gerou, agora é só guardar e vou-lhe dar o nome do meu ícone e guardo. Agora, ele já aqui está, convertido para ícone, como se pode ver é do tipo ícone, que a extensão é .ico. O que eu tenho que fazer aqui no código é vir ao add, fazer um link rel shortcut icon e um href. E vou dizer que o link é o meu ícone.ico. Que é onde está localizado o meu ícone, que neste caso está mesmo aqui junto do index. Fecho. É só isto. Está guardado. É só abrir o meu index. E cá está. Minha página aparece já com o ícone que eu gerei. E é este o código. É só vir ao add, escrever, abrir, escrever link rel shortcut icon href e onde está o meu ícone. E fechar. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.